E aí galera, tudo bem? Vamos conhecer então hoje a ciclovia, municipal Nelson Mandela, na cidade do Rio de Janeiro. Olha só que lugar incrível. Mais conhecida como reserva do decreto dos bandeirantes. E aí galera, tamo aí na Praia da Reserva. Olha só, olha que lugar incrível aí. É isso aí galera, tamo aí na Praia da Reserva aí ó. Ih, tô sem cabelo. Olha só. 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 E não se esqueçam, pessoal. Entrem nesta viagem. Aqui nós andamos de moto, de bicicleta, de auto, de caminhão e de avião. É, galera, não sei quantos quilômetros tem essa trilha aí, ecológica, hein? Essa pista de ciclismo, hein? Mas eu sei que algumas pedaladas. Tamo aí, ó. Vamos pedalar, galera. Olha aí, ó. A área de preservação ambiental. 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 I will, I will I will, I will I will, I will We talk on the phone Every night Love to hear your voice My sleeping bell And I know that you're right But you should know it You've been gone for way too long now If I could lay down beside you I would, I would When nothing really matters That's all I wanna do I hope that you're safe And that I will see you soon If I could lay down beside you I would, I would Even if you're gone, I won't forget you You're all I know What I need And that ain't changing Even if you're gone, I will remember You're all I know What I need And that ain't changing Fuckin' late I'm